Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre o quadro pré-eleitoral sem Lula em 2018. Comigo no estúdio está o professor Carlos Willian Jacques Moraes, que é coordenador do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor do curso de mestrado em jornalismo da UEPG e tem doutorado em filosofia política. Professor, nós conversamos anteriormente aqui no Lente Aberta, no ano passado, falando do quadro pré-eleitoral e nessa, como eu posso dizer, entrevista, nós fizemos uma análise e chegamos à conclusão que o cenário realmente apontava para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Houve uma polarização nesses últimos anos no país, isso é visível nas redes sociais, entre extrema esquerda e extrema direita e os candidatos de centro, centro-esquerda, centro-direita e centro mesmo, acabaram se perdendo no meio desta tumultuada novidade política que é o fenômeno Bolsonaro e também, como eu posso dizer, um retrocesso histórico naquilo que Lula tinha como discurso, o nós e eles, que durante muito tempo foi abandonado e agora foi recuperado. Com a condenação em segunda instância, a lei da ficha limpa diz que Lula não pode mais ser candidato, mas nesse país o Supremo tem razões que a própria razão desconhece, o Supremo Tribunal Federal. E Lula foi preso. Pois bem, sem Lula no quadro eleitoral, o que nós podemos esperar? Ney, muito obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade poder falar de política, de pensamento social, que hoje está tão em voga no cotidiano dos brasileiros, sobretudo. Então, nós estamos vivendo um momento político em que, é claro, é um momento histórico, singular e que marca aí toda uma perspectiva de mudança sobre a própria democracia brasileira. Hoje, o que nós mais precisamos no país é fortalecer nossas instituições políticas, nossas instituições democráticas em vista da manutenção do Estado de Direito. Qualquer tipo de pauta que prefigure um conceito de pós-democracia, em que não temos mais ordenamentos jurídicos e políticos que garantam a manutenção da ordem social, ela se torna muito perigosa para o nosso país. Então, eu penso aqui de antemão que, independente das razões pelas quais gerou todo o julgamento sobre o ex-presidente Lula, o fato dele ter decidido cumprir a sua pena junto à Polícia Federal em Curitiba, foi uma decisão muito bem acertada para a manutenção e a ordem do Estado de Direito. Acho que isso a gente tem que levar em conta. Agora, o que sucede a partir deste fato é que a gente precisa também buscar acompanhar. Visando o que? Visando entender que, a partir de todo este julgamento, o ideal de justiça, como justiça para todos, precisa ser, de fato, efetivado. Então, todas as pessoas que, de fato, são réus, que teve todo o seu trânsito julgado, precisa também cumprir penas. Então, esse é um fato que a gente precisa levar em consideração. Uma outra questão é, agora, o cenário eleitoral. No cenário eleitoral, a saída do pleito do ex-presidente Lula, ela remonta aí um impasse, primeiro, para o próprio partido dos trabalhadores. Quem será o candidato que vai ter a sua inscrição validada pela própria justiça eleitoral? Então, é ilusão nós pensarmos que vamos manter o nome do ex-presidente Lula para que a figura dele, a foto dele, apareça junto às urnas. Possivelmente, nem validada será a própria inscrição. Então, eu penso aqui que a direção do PT vai ter que pensar, sim, numa outra estratégia, se ela pretende se fazer representar junto às eleições presidenciais de 2018. Agora, é interessante notar o seguinte, que a repercussão hoje sobre o caso do ex-presidente Lula e a sua prisão e a sua popularidade, que ainda é muito alta, as últimas pesquisas mostram que o total dos votos dos demais candidatos, que hoje chega a aproximadamente 19 pré-candidatos, não dá o total dos votos que seriam destinados ao ex-presidente Lula. Então, quer dizer, uma coisa me parece que tem significação o partido dos trabalhadores. E outra significação é a figura do ex-presidente Lula, que ela é muito maior do que o seu próprio partido. Uma pergunta que eu tenho nesse caso, professor. Isso acontece. Nós temos uma cultura política ligada a personalidades. E vários comentaristas políticos no Brasil já disseram que Lula é o maior líder de massas que o país já teve depois de Getúlio Vargas. Getúlio também tinha seus problemas, alguns, inclusive, extremamente graves, acabou se suicidando. Luiz Inácio Lula da Silva está preso. Mas isso não significa que eles não sejam realmente líderes de massa impressionantes. Mas o capital político de alguém pode ser repassado? Ou seja, o simples apoio de Lula pode eleger alguém? Ou isso não é assim tão fácil de ser feito? Claro que Lula construiu uma história política que faz com que ele tenha todo esse reconhecimento, não só no país, mas também internacionalmente. Entretanto, veja, até as eleições municipais do ano passado, aliás, do ano retrasado, nós tínhamos a ideia seguinte, que estar próximo da representação do partido não seria interessante para um candidato que desejasse ali se apresentar junto à população como candidato. Hoje, não se trata de você se aproximar da representação do partido, mas sendo um candidato de esquerda, tentar ganhar algum voto frente à representação de Lula na sua popularidade, na sua política social, na sua história de vida, para tentar ganhar algum efeito positivo na própria eleição. Assim como fez durante muitos anos Leonel Brizola em relação a Getúlio Vargas, ele se dizia herdeiro do trabalhismo. Sim, sim. Agora, frente ao cenário que se apresenta, eu penso aqui que é possível ganhar todos os votos de Lula em torno de uma outra representação política, é muito difícil. Eu acho muito difícil você transferir a totalidade desses votos. Por quê? Porque tem isso em conta também todo o carisma, toda a sua história de vida que é reconhecida historicamente pelo eleitor em relação aos candidatos. Pensar, por exemplo, que Fernando Haddad seria o representante do PT. A partir do modo como ele administrou o município de São Paulo, tendo perdido agora nas últimas eleições para o Dória, não seria, eu penso aqui, a melhor estratégia para ter uma representação do próprio partido. Porque ele sim representa o partido, mas não representa Lula. Então, quando o Lula fala que ele se torna uma ideia lá naquele seu discurso histórico antes de se entregar à Polícia Federal, essa ideia, ela não é materializada em todas as pessoas, mesmo naquelas do seu partido. talvez Boulos, Guilherme Boulos, poderia representar, junto com a candidata do PCdoB, Manuela Dávila, poderia representar uma força emergente, mas que ainda não tem o reconhecimento do público. Professor, estamos chegando ao fim do bloco e esse assunto, na realidade, demanda um desdobramento maior. Mas eu vou convidá-lo em outras ocasiões para a gente continuar essa conversa. No entanto, eu tenho uma dúvida final. Bolsonaro construiu a candidatura dele como antítese de Lula. Sem Lula, Bolsonaro ainda tem força para ir para um eventual segundo turno? Eu acredito que há outros partidos de centro e de centro-esquerda, especialmente, que tendem agora a ganhar força. E as pesquisas já têm demonstrado isso. primeiro no nome de Marina Silva, mas que eu acho que chega a um teto, mas um nome que tende a ganhar corpo já se apresentando nas últimas pesquisas e que se filiou ao PSB, é o nome do ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. Eu acho que é um nome que talvez, se o PT pudesse transferir pelo seu histórico de vida os votos do ex-presidente Lula ineligível, seria um nome interessante. Suas considerações finais, por favor? Essa história não acaba aqui. Teremos muitas cenas dos próximos capítulos. As próximas semanas são semanas decisivas, tanto para o PT e a esquerda, como também para os partidos de centro-direita e direita. É o caso do próprio Jair Bolsonaro, que tende a ter um julgamento pelas suas declarações. Também é o caso de Geraldo Alckmin, que está sendo investigado sobre também efeitos de campanha no passado. A saída de Aécio Neves do pleito eleitoral. Então, nós teremos um ano bastante turbulento e de muitos fatos políticos e históricos ainda. Professor, obrigado pela sua participação hoje aqui. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o programa Lente Aberta. de Aperacet. 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 Obrigado.